Em visita ao município de Juína, o governador Mauro Mendes vistoriou a construção do novo hospital regional que está com 30% das obras concluídas. Investimento do governo do estado na ordem de 122 milhões de reais. A previsão de entrega é para o primeiro semestre de 2025. Essa importantíssima obra do governo do estado, da nossa Secretaria de Estado de Saúde para melhorar todo o atendimento a essa grande região, construindo esse grande hospital e será um grande hospital regional de média e alta complexidade que vai se somar a todos os demais investimentos que nós estamos fazendo em Mato Grosso e com isso atender muito melhor a área de saúde da nossa população. Em seguida foram entregues 75 casas populares do programa Ser Família Habitação idealizado pela primeira-dama do estado, Virginia Mendes. As novas moradias são do residencial São Tarcísio, destinadas a famílias de baixa renda. O governador fez a entrega de algumas pessoalmente. Prazer aqui, tendo a honra de entregar para a senhora a casa da senhora. Que Deus abençoe grandemente a senhora e a família. Obrigada. Que seja um lar de amor e de prosperidade. Obrigada, coração. Hoje um dia feliz entregando habitação, entregando casas, que é um sonho de muitas pessoas. Então são várias famílias aqui que estão sendo contempladas nos dias de hoje. Um programa tão importante que vem lá do governador Mauro Mendes com a nossa primeira-dama, Virginia, MT Par, trabalhando em conjunto e o resultado está aqui. Com o incentivo do governo e, graças a Deus, a gente teve esse privilégio. Sonho realizado. Sonho realizado. Agora é lutar para aumentar a família, né? Sim. Boa notícia para a segurança pública na cidade. Foram anunciadas a instalação de 115 câmeras do programa Vigia Mais MT e mais 9.300 luminárias de LED do programa MT Iluminado. Investimento total de cerca de 4 milhões de reais. Temos já uma segunda etapa autorizada pelo governador, onde teremos mais 10 mil câmeras e essas com reconhecimento facial e uma tecnologia de vários tipos de identificação. Foi assinado também a ordem de serviço para a reforma da unidade da SEMA no município, no valor de 500 mil reais. O Parque Lagoa das Garças também será revitalizado. O Estado destinou recursos de compensação ambiental no valor de 1 milhão e 500 mil reais. Hoje é com muita alegria que comunicamos a todos vocês que em breve estaremos aqui para inaugurar tanto a diretoria da SEMA quanto as obras que vão atender a todos vocês no Parque Municipal. Um dos momentos mais aguardados foi a entrega de mais de mil escrituras definitivas de imóveis, beneficiando famílias de cinco bairros que sonhavam em receber o documento há muito tempo. Eu nunca pensei que eu, com 70 anos, eu poderia ter um brinde desse na mão, um presente desse tão valioso na minha vida. Porque a casa minha é a primeira casa que eu tive na minha vida e toda essa vida que eu comprei com o meu dinheiro. Hoje a senhora pode falar que é da senhora? Hoje eu posso falar que é minha. Tem mais de 30 anos que nós estávamos esperando isso aqui e agora apareceu. e eu sou grato ao governo por isso aqui. A emoção é demais, né? É uma maravilha. Com o título na mão é muito bom. Agora sim eu posso deitar e falar assim, é meu, meu, né? Fico contente e grata.